Depois de Samsung, Asus, Nokia, você deve estar se perguntando o que mais a MWC trouxe de bom? Deixa que eu trago as novidades para você. A gente já teve Samsung, a gente teve Asus, a gente teve Nokia aqui no canal. Mas aí fica aquela pergunta, o que mais teve de novidade aqui? Afinal de contas, nós temos diversas outras marcas no mercado dos smartphones. Então, o que elas trouxeram? Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Primeiramente, a LG. A LG foi uma que abandonou, de certa forma, pelo menos na MWC, a sua nova linha G. O G7 ficou meio pendurado no ar, a LG já anunciou que eles estão reformulando o produto antes de ele chegar no ar, saiu por aí umas histórias de que os próximos LG vão se chamar Judy. E aí, tipo, então o que a LG trouxe para a MWC? Aparentemente, trouxe a cara e a coragem, porque eles lançaram o LG V30S Think, com o Q, o Think ao invés de K, sendo o Q. É o V30. O V30 aqui todo mundo conhece, todo mundo gosta muito, reformulado. A versão S traz algumas novidades, né? E a principal delas é a inserção do sistema de LG chamado Think, que é o sistema de inteligência artificial da marca. Então, agora, com esse conjunto de câmeras que o aparelho já tem, e é um conjunto muito bom, mas essa inteligência artificial, ele agora é capaz de reconhecer objetos, lugares, animais, terrenos, cidades, flores, pôr do sol, nascer do sol, e utilizar isso para você aproveitar melhor o sistema e a câmera. E falando nelas, né, nessas câmeras, a LG, as duas foram turbinadas pelo que a LG chama de Bright Mode, né, que é uma função, tem que usar aqui minha colinha, tudo bem? É a função que promete capturar imagens ainda melhores em ambientes com pouca iluminação, mais uma vez, graças à inteligência artificial. A gente já reparou que a inteligência artificial é o mote da MWC, todas as empresas estão utilizando e estão utilizando de forma muito mais inteligente do que no ano passado. E isso traz também alguns novos, né, uns novos sistemas, alguns novos comandos para o Google Assistente. Então, saiu o V30S, o V30S Plus, né, a fabricante colocou também o display OLED de 6 polegadas, Quad HD Plus, o processador Snapdragon 835, que é o mesmo do Nokia 8, 6 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno. Então, tá aí, né, bem parecido com o Nokia 8. E eu gostei, eu acho que é legal. Ainda assim, eu esperava ter visto o G7. Espero que a LG traga ainda novidades esse ano, né, porque é uma marca muito interessante, que eu gosto bastante da linha 6, gosto bastante da linha V, seria até legal. Se aproveitando o V30S, talvez esse atraso da linha G, eles poderiam trazer para cá. Eles também trouxeram novos aparelhos da linha K, foram lançados lá na MWC. Outra coisa que deu a falar são os novos Sony, o Xperia XZ2 e o XZ2 Compact, foram lançados os dois com praticamente o mesmo hardware, porém a diferença está aí na tela, no tamanho da tela e no tamanho do aparelho. Eu gosto bastante da linha Compact, acho que ele é uma boa opção para quem quer top de linha, mas não quer um aparelho gigante. Então, eles lançaram esse aparelho, não é muito diferente do que os próprios Xperia XZ, que foram lançados no ano passado. Foram adicionadas algumas melhorias na câmera, melhoria na inteligência artificial deles também, né. Eles agora aprimoraram aquele sistema de 3D ao redor do rosto. Tem um rendizão muito legal do Xperia XZ2 lá no canal do Android Pie Brasil, vocês podem conferir lá no canal, que vai estar lá também. Mas enfim, então eles têm esse novo, está aprimorado, esse escaneamento de 3D do rosto, a gravação em câmera lenta também está aprimorada, mas o mais interessante é que a Sony reformulou totalmente o design. Está tendo muitas críticas por aí, porque estão dizendo que eles estão muito parecidos com a antiga linha Lumia, da Nokia, da Microsoft, mas eu achei que eles ficaram bonitinhos. Lógico, só dá para dizer com toda certeza quando você pega eles na mão, mas ainda assim, eu achei que eles ficaram diferentes. A Sony tem muita história por trás, eles não costumam seguir tendências de mercado, eles sempre falam para a gente nos eventos que eles consultam muito os usuários. E o usuário Sony é um usuário muito diferente, a gente sabe. São usuários que topam pagar muito mais por um produto, que pode ter a mesma qualidade do que outros, como o Samsung, mas eles topam pagar mais e eles topam essa qualidade peculiar da Sony, que é fazer as coisas tipo não necessariamente seguir o que o mercado está querendo. Então, eles trouxeram uns aparelhos um pouco mais arredondados, um pouco diferentes, e eu achei interessante, porque eles não deixaram de lado o core deles, eles não estão ligando para vender mais, a gente sabe disso, porque pelo preço que os aparelhos chegam, e essa linha XZ2 também chegou bem cara, eles não estão ligando para serem campeões de vendas, eles gostam de agradar os clientes deles, os que amam a marca, e isso eles fazem sem dúvidas. Outra coisa legal, a Vivo, que foi aquela que na CES trouxe o primeiro smartphone com o sensor biométrico embaixo da tela, trouxe mais uma coisa agora aí para a MWC, é um protótipo de um aparelho chamado Vivo Apex, que é um aparelho totalmente diferente por algumas questões. A principal delas é que tem também o leitor de impressão digital abaixo da tela, mas a diferença aqui no caso é que há uma área maior, agora você consegue, sei lá, pelo menos um terço da tela você consegue utilizar para ter uma leitura de impressão digital. Mas a outra coisa diferente é que para ele ter todo o espaço da tela na frente praticamente, ficou só um pouquinho embaixo, para eles terem todo esse espaço sem cair na onda do notch, eles colocaram uma câmera frontal que ela levanta do aparelho. Eu acho um pouco esquisitinho, eu acho que, né, tipo, se você vai ter uma câmera assim, vocês estão vendo aí algumas imagens, eu acho que se vocês vão, é para ter uma câmera assim, então que você coloque uma câmera só logo de uma vez, vamos até falar mais sobre isso, né, do que a gente ver aí o que que, ver uma situação dessas com a câmera que levanta. Eu não sou muito fã de coisas mecânicas, eu acho que numa coisa assim logo entra sujeira, logo está sem lubrificação e pode parar de funcionar, ou você esquece aquilo aberto e dá com aquilo na parede, ou cai no chão sem querer o negócio não volta mais. Eu sou bem ressabiada com coisas mecânicas que saem de dentro de outras, mas vamos ver, pode ser interessante. O aparelho em si é muito bonito. A Alcatel, eu vou precisar da colinha aqui mais uma vez, porque a Alcatel trouxe um monte de coisas. São três novas séries de dispositivos, tem a série 5, a série 3 e a série 1. Um dos destaques é a tecnologia Face Key, né, que é tipo reconhecimento facial, nem é muito destaque porque todo mundo está fazendo isso, mas a diferença é que a Alcatel está trazendo essas coisas para smartphones mais simples, então isso é legal. Fala que desbloqueia em menos de meio segundo. Nenhum deles custa mais de mil reais, pelo menos ali no lançamento, não sei quando chegar por aqui. E tem o 1X, o Alcatel 1X, que é super entradinha, custa menos de 400 reais, a tela é 18x9, então é bem interessante um aparelho de uns 400 reais aí com tela 18x9, e ele traz o Android 8.1, né, o Oreo, então ele é o Go, muito bacana. Não só, tem outras marcas que estão trazendo também nessa MWC, aparelhos com Android One, né, e aqui no caso eles estão trazendo com o Android Go, que é aquele sistema mais simples para aparelhos de entrada, para países emergentes. Eu acho que vai ser muito legal, não vejo a hora de botar a mão no Android Go para saber como é que ele funciona. Outra coisa importante que apareceu por lá é a Sailfish, não sei se vocês conhecem, mas a Sailfish é uma empresa que é formada por usuários antigos da Nokia, juntando a divisão Migo. Migo era o sistema operacional que a Nokia estava fazendo para substituir o anterior que a Nokia utilizava, e estava indo muito bem até que a Nokia foi comprada pela Microsoft, foi tudo trocado pelo Windows Phone e tudo mais. Ainda assim, o Migo era um sistema muito bacana, e o pessoal não quis deixar estilado. Então, ex-funcionários da Nokia, ex-funcionários da Migo se juntaram e criaram o Sailfish OS, que é um sistema operacional, que eles dizem ser independente, dizem ser muito melhor para a privacidade, e ele está chegando na MWC a sua versão 3. A Sailfish é controlada, esses ex-funcionários, eu esqueci de falar, da Nokia e do Migo, eles formaram a Jola, que é a empresa que cuida do Sailfish, né. Então, eles se colocam como uma alternativa ao Android. Então, o Sailfish OS, que está na versão 3, ele vai sair no Nokia 3310, que é um aparelho mais simples, e vai ter uma versão dele também no Xperia XA2, o que é muito legal. O XA2 é um aparelho um pouco mais simples da Sony, eu acho muito legal, como uma empresa grande, com um aparelho intermediário top, até estar apostando no Sailfish OS. Vamos ver se isso vai sair mesmo. Aí temos algumas outras marcas chinesas também, que marcaram presença. Então, por exemplo, a Blubu trouxe o S2. Alguns de vocês conhecem Blubu, de alguns reviews por aí. O interessante dessa marca, eu estou falando dela, estou falando que ela é um destaque por causa da câmera. Vocês vão estar vendo aí imagens. É uma câmera, é um aparelho que tem uma câmera só. Sim, é uma câmera só, e quando você precisa usar ela, ela destaca ali da parte de trás e gira para frente. Isso é super interessante. Se funciona, como eu falei para vocês, eu tenho um pouco de medo de coisas mecânicas. Mas se funciona ou não, já é interessante ver que várias marcas estão trazendo alternativas ao notch. E a própria câmera frontal? Para que câmera frontal? Se a gente pode ter uma traseira que dá uma voltinha aí. Isso eu acho também super interessante. Tem até uma capinha do Mickey para a câmera, isso eu gostei. Mais empresas esquisitas, a Energizer trouxe o Power Max P16K Pro. Ele tem algumas coisas interessantes, como tela de 6 polegadas, 18 por 9, igual o Blubu, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, não importa nada disso. O que importa é que o aparelho tem mais de 1,5 cm de espessura. Mas por que, Estela? Porque nós temos uma bateria de 16.000 mAh. 16.000 mAh. 16.000 mAh. A coisa é praticamente uma bomba portátil, não é mesmo? Mas enfim, a Energizer trouxe esse aparelho apenas como um protótipo e deve lançar ele sabe-se lá quando. O que muita gente está dizendo é que, na verdade, isso daí é um produto portfólio, como eles chamam. Ou seja, eles estão lá mostrando veja, eu sei fazer uma bateria de 16.000 mAh e ela encaixa num smartphone para que outras empresas que fazem smartphones se interessem. Falei, você não gostaria de produzir a bateria para o meu aparelho? E por aí vai. Só que com um aparelho grosso desses, eu prefiro o da Motorola com os snaps de bateria que pelo menos quando eu não quero toda essa grossura, eu tiro o snap e coloco alguma outra coisa. Prefiro muito mais. ZTE, é, trouxe o ZTE Blade V9, o Blade V9 Vita e o Tempo Go, o primeiro smartphone da empresa a fazer parte do Android Go. Esse é o melhor estoque, essa é a melhor notícia deles. Inclusive, já acabou no site da empresa, já esgotou o estoque desse Tempo Go, que é mais um aparelho com o Android Go. E por fim, a Motorola fez aí umas, mandou uns videozinhos falando, vejam só, a gente, sabe, o mais caro não precisa ser o melhor, mas acabou não trazendo nada para o MWC. O que eles falaram foi uma conversa, né, com os executivos da empresa e eles falaram que a linha Razer pode voltar, o que pode ser aí uma coisa legal dependendo, né, do que a gente tiver, visual retrô, talvez e tudo mais. Eles mostraram o Moto G6 para alguns convidados exclusivos, nós não tivemos acesso a isso, não vi quem teve acesso, eles provavelmente não podem mostrar o que eles viram, mas ainda assim, é sabido que algumas pessoas já viram o G6. Claro que também, se você quiser ver o G6, basta você ir na internet porque o Evelix já falou disso, o TudoCelular já falou disso, todo mundo já falou disso. Então, não é novidade para ninguém como vai ser o design do Moto G6. Então é isso, falei pra caramba aqui, o vizinho está arrastando cadeira no andar de cima, ainda assim, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, foram muitas notícias, mas espero ter deixado vocês atualizados com tudo o que rolou na MWC, fora a Asus, Nokia e a Samsung. Se você quiser ver o que aconteceu com essas três marcas, os vídeos já passaram por aqui, já estavam sendo sugeridos, vão estar na descrição também e você consegue ver um panorama geral de tudo o que aconteceu na MWC em pouco tempo, né? Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e tchau, tchau!